Questãozinha sobre normas de circulação. Ao passar por um veículo de transporte coletivo de passageiros, o que é um veículo de transporte coletivo de passageiros? É o ônibus. Pode ser um micro-ônibus também, tá? Que esteja parado. O veículo quando está parado... O que é uma parada, gente? É quando ele está fazendo embarque, embarque ou desembarque de passageiros. Se você ler o conceito de parada no Código de Trânsito, você vai ver que é imobilizar o veículo para embarque ou desembarque de passageiros. Então, esse ônibus está parado, embarcando ou desembarcando passageiros, você deve fazer o quê? Aumentar a velocidade, pois está ultrapassando o... Ultrapassando esse ônibus? Cara, aumentar a velocidade numa circunstância dessa é algo insano, né? Acho que ninguém faria isso. Está fora essa letra A. Manter a velocidade e prosseguir com atenção? Olha, o prosseguir com atenção é uma boa ideia. Agora, esse manter a velocidade não é uma boa ideia. Porque se você estiver correndo, manter a velocidade, quer dizer, você vai passar correndo. Ah, professor, mas se eu estiver devagar? Aí, beleza. Mas se estiver correndo? Então, não dá para afirmar que o manter a velocidade é uma boa ideia, não. Está fora. Somente diminuir a velocidade se estiver pedestre atravessando. Aqui tem uma casca de banana. Esse somente é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que quais são as cascas de banana. Eu ensino isso. E aqui, meu querido, é 90% de chance dessa alternativa ser incorreta. Isso é um macete que eu ensino. E ela está incorreta. Reduzir a velocidade. Ok, coisa linda. Vou diminuir a velocidade. Ou parar se necessário. Eu preciso parar sempre? Não. Se necessário. Vamos supor, no primeiro momento, eu diminuí a velocidade. Mas eu vi que o passageiro lá desceu e vai atravessando a frente. Eu vi por baixo do ônibus, assim, olhei e vi as perninhas dele vindo em direção à rua. Aí eu paro. Porque foi o parar se necessário. Letra D aqui encaixa muito bem nesse espaço aqui. É a resposta. É a resposta.